A CIDADE NO BRASIL Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas. Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa. Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos. Uou, isso parece ser... Bem distante de Haram. Brain, estamos ficando sem a Tizina. Temos que tentar todas as possibilidades. Não podemos mais esperar. Não! Fique longe! Fique longe! Você não entende? A madre... Fique longe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Qual é? Chega mais perto. Eu não vou te morder. E não esquenta. Eu também não gosto desses idiotas. É com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas para vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Khan. Kyle Crane. Ei, você é de Hanan, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho. Tá falando do cara Caolho? Esse mesmo, meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... é, ele não resistiu. Oh, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Malditos caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Desde que o surto começou. Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser culto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação. E graças ao Kurt ter feito o favor de cá para a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Mas vamos precisar de pneus primeiro. Que é um carro. Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se fosse você. E, cara, seja discreto, ok? Por favor, você devia ir embora. Mas o quê? Ah, esqueci de te dizer. Se não tiver nenhuma, arranje armas para você. A fazenda é um posto avançado dos bandidos. Espera o quê? Você esqueceu de me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora. Malditas pulgas. Não dá para se livrar delas. Sem estrutura, nem coragem, nem talento para os negócios. Parece que estamos começando bem. Ah, não seja dramático. Você pode lidar com eles. Olha, eu tenho que atender os clientes. Me avise quando conseguir o carro. Vamos matar alguém. Deus, estou morrendo de vontade de atirar em alguém. Vamos trabalhar nas férias, eles... Está de brincadeira? Vamos matar. Vamos matar alguém. Agora você me... Você está me ouvindo? Ele é o outro pode fazer. Eu fico. Morre, filho da puta. Morre, filho da puta. Morre, filho da puta. Cã, você está aí? Cã. Morre, filho da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.